Aí galerinha, bom dia 10h30 da manhã, tamo aqui na rodovia Carvalho Pinto Sentido São Paulo Hoje dia é 31 de janeiro de 2015 Contava uma piadinha aí que é velha Mas o pessoal mandou dramatizar a piada aí Então Morreu o pessoal aí As pessoas aí chegou lá no céu, na porta do céu Tava lá um bombeiro, um médico E um caminhoneiro Aí chegou o bombeiro e São Pedro perguntou Meu filho, o que você fazia lá na terra? Bom, São Pedro Eu era bombeiro Eu salvava vidas e tal Ah, meu filho, pode entrar, vai, vai E o outro? Você, meu filho, o próximo pode vir O que você fazia lá na terra? Ó, São Pedro, o senhor pode dar uma olhada No meu currículo aí, eu fui médico Trabalhava no hospital das clínicas Que tal? Ah, meu filho, vai, vai, entra logo Tão precisando de você aqui, vai Foi lá pra dentro Chegou você E o senhor aí que tá sentado aí? Levantou o caboclo já puxando aquelas caixas lá no meio da bunda O que que fazia lá na terra, meu irmão? Pois olha, São Pedro Eu puxava milho lá de Mato Grosso Eu puxei batata do Ceasa Eu fazia belê em Brasília Eu trabalhava de caminhão Trabalhava de caminhoneiro Puxasse pra ir nas costas A gente ia desvalorando Rapaz E puxava tudo que é coisa Dava e rodava Que nem um louco aí, ó Meu filho Põe a calça e o sapato E aguarda lá embaixo do pátio lá Tem banheiro lá, tá filho? Não tem Roubaram chuveiro Aguarda lá Que assim que for liberado A gente chama Vai lá marioca, meu Deus Até do céu, rapaz Não perdoa não, viu? Falou, galera O pessoal que pediu pra dramatizar a piada Hoje tá bom Um abraço